Música Rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui no canal do Rafão TV, que sou eu, eu sou o Rafão TV Galera, vou pedir pra vocês, deixar o like nesse vídeo, porque esse vídeo está sendo patrocinado pelo Tonhão do Toicinho O melhor açougue da região, brincadeira, esse vídeo não está sendo patrocinado, mas eu quero que você deixe o like Porque esse vídeo, eu acho que ficou bom, eu tentei imitar meu irmão, tentei imitar o Everson's Oil Eu não sei, eu acho que a minha imitação é meio bosta, mas se você curtir, por favor, deixa o like, que ajuda a recomendar o vídeo Então se vocês querem mais vídeos desse estilo, vai deixando o like aí, se vocês querem mais dancinha no começo, deixa o like Porque sem o like de vocês, não dá vontade de dançar, não sinto alegria pra dançar, tá ligado? Tem que ter alegria Então rapaziada, por favor, me apoia aí, deixa o like e curtam o vídeo aí, essa trollagem aí que ficou insana, tamo junto, é nóis Meu irmão, você pode me informar onde é que fica a rua Churus Bango, Churus Bango, meu irmão? Ô meu irmão, você pode informar pra mim onde é que fica, que eu tô vendo o Google Maps, é que eu não acho a rua Churus Bango, Churus Bango, entendeu? Ô Rafaão... Não Não, meu irmão, aqui é o Everson Zoyo mesmo, meu irmão, que é o Zoyo dos desafios Hardcore mesmo, meu irmão Ô Rafaão, vou tirar um X do meu C, rapaz? Você quer tirar um X1 com o Everson Zoyo mesmo, meu irmão? Você quer bater um X1 comigo, meu irmão? Porque você sabe que aqui o bagulho é Hardcore mesmo, meu irmão Vamo parar de conversinha aí, vamo meter bala nesses caras aqui, meu irmão Ó o cabeça de caveira ali, meu irmão Pô, é o Rafaão TV, não é preciso que vocês me conhecem, o Rafaão TV Claro que eu conheço o Rafaão TV, eu sou fã do Rafaão TV É verdade Meu irmão, os caras tão vindo aqui, meu irmão, os caras tão vindo pesado aqui, meu irmão Cadê o Alec pra vir ajudar nessa trocação de tiro aqui, meu irmão? A gente já faz mais, meu irmão, e daí? Tem um cara aqui, meu irmão, para de conversinha aí, vem me ajudar aqui, alguém, pelo amor de Deus, meu irmão Que o bagulho tá Hardcore aqui, meu irmão Pelo amor de Deus, meu irmão, cê tá brigando com a tua mãe aí, meu irmão Os caras entraram aqui dentro da casa Tu nunca viu o Canadá, você não sai, nunca viu Tu nunca viu o Vênus Ó o desafio Hardcore, vou pular aqui, ó Eu achei que eu tinha as Rafaão TV, meu irmão Burriso Vamo parar de conversinha, vamo salvar o Alec aí, meu irmão Tá misturando tudo aqui, o Alec, o Alec me deu uma cachaça vencida ali, meu irmão Tô muito louco Mano, é a voz do Rafaão, viado Nada a ver com a do Zóio Meu irmão, aqui é o Zóio, meu irmão Ó o cara pegou as Adelta ali, meu irmão Vou te mostrar os tiros bando Vou tentar pegar um cogumelo aqui pra ficar meio louco Ficar meio Já ouviu falar na dança do Sordadinho, meu irmão Cê sabe que a dança do Sordadinho é bem Hardcore mesmo, meu irmão Ei, meu irmão Ó o barril aqui, meu irmão Fica perto aqui pra você ver o desafio Hardcore acontecer, meu irmão Pega ali, joguei uma MP40 pra você ali, né Eu sou no barril, meu irmão Ô, foi mal aí, meu irmão Peguei meio Hardcore com você, meu irmão Quer um kit? Tá faltando kit aí? Chega perto aqui que eu vou curar você, meu irmão Bora atrás dos caras, meu irmão Vamos à procura do Alec, vamos ver se o Alec não tá ali pra cima, meu irmão O Alec fugiu de casa, falou que ia pra rua Churus Bango, Churus Bango E nunca mais voltou, meu irmão É que é Hardcore mesmo, meu irmão Só sei falar isso Alguém tá me ouvindo ainda, pelo amor de Deus Pera que eu tô falando sozinho aqui Parece que eu tô falando no meio do esgoto, meu irmão Só escuto o eco da minha voz, meu irmão Tô falando demais aqui, me desculpe então, meu irmão Cê tá é doido Vamos lá naquele airdrop lá, porque o Alec O Alec gosta de airdrop Vai ser aí pra mim, deixa eu pegar esse, ia Vai lá, meu irmão, vai lá Ai, a faquinha era minha, meu irmão Ah, peguei primeiro Ah lá, meu irmão, o cara tá sendo Hardcore mesmo Tá voando igual uma borboleta ali, meu irmão Meu Deus, quem é esse cara? Eu sou o Zóio do Youtube, meu irmão Não conhece o Zóio não, o canal do Zóio lá, meu irmão Não Cê não conhece o Zóio? Pelo amor de Deus, meu irmão Vou falar pro Zóio Vou falar pro Alec lá te apresentar o canal do Zóio O Rafa é um TV, filho Olha aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tão pegando o cara aqui, meu irmão Tão pegando o cara ali, meu irmão É uma bala nele só, meu irmão É só parar de conversinha e dar uma bala nele ali Que ele já tomou um capa, meu irmão Vamos parar de conversinha e vamos jogar sério isso aqui, meu irmão Então não tá nada a ver com a voz do Zóio, meu irmão Tá igual um maníaco aqui Cadê o Alec? Vou chamar o Alec pra jogar um pouquinho Pode ser, galera? Não, cara! Você está ligado? Você está ligado? Ô, ô, Zé Como é que joga isso aqui, Zé? Eu brusou o brilho Cadê o cara, Zóio? O cara tá matando o cara lá, Zóio Vai lá, Alec Ajuda o cara lá, Alec 1070! Calma, pô Pelo amor de Deus Calma aí, meu irmão Que eu não tenho Não tenho quatro pernas não E quatro braços pra salvar todo mundo ao mesmo tempo, meu irmão Tem que entender que aqui o bagulho é hardcore Mas não é tanto assim, não? Ai, meu Deus Você cai aqui e pensa que eu sou o The Flash pra vir te salvar, meu irmão? Eu sou no máximo soldadinho mu... Opa Achei uma escarinha aqui, rapaz Alguém tem gelo aí pra me dar, meu irmão? Meu sonho Meu irmão, vamos sair dessa dungeon aqui Porque senão o bagulho vai começar a queimar todo mundo Vai ser hardcore de verdade, meu irmão Bora, bora subir aqui, meu irmão Olha o cara aqui, meu irmão Já deitei, meu irmão Já deitei porque aqui é hardcore E se ficar na minha frente Eu já desço o chumbo, meu irmão Ah lá, meu irmão Já deitei mais um, meu irmão Aqui é Everson Zói pro play de Free Fire, meu irmão Você não sabia não que o Everson Zói é pro play de Free Fire, meu irmão? Everson Zói joga muito Free Fire, meu irmão Desce o chumbo nele, meu irmão Matou? Ah lá, Alec Tá vindo mais um aí, Alec Tá vindo um desavisado aí, Alec Pelo amor de Deus, Alec Nossa, meu irmão Nossa, explodiu o carro com um tiro, sem mira Meu Deus do céu Eu vou dar uma tilambada só nele aqui, meu irmão Vai ser só um tiro de... Ai, meu irmão Mataram ele Boa, tio Já vai voando igual um urubuzão, meu irmão E ainda atrás do loot, rapaz Tá vindo mais um aí, meu irmão Já desce o chumbo nele, meu irmão Hein, que capa Nossa, meu irmão Tá matando muito, meu irmão Eita, tem um cara aqui comigo, meu irmão Mano do céu Eu tô sem gelo, meu irmão Ai, meu irmão Deu um capa nele, meu irmão Tá um tiro aqui Acerta o tiro daí, meu irmão Na 120 Bala nele, meu irmão Boa, moleque Não deixa matar, não Pelo amor de Deus, Alec Deixa matar, não, Alec Dá o cover aqui se ele for atirar em mim Boa, time Vai, vai, Alec Mataram ele aqui Salva aqui, meu Deus do céu, meu irmão O cara veio hardcore pra cima de mim, meu irmão Vou botar aqui, velho Já chegou no limite que eu já tô com uma fadiga vocal, rapaz Agora eu vou ser o Rafão TV aqui, meu irmão Meu amigo, ninguém mexe com meus amigos Que agora o bagulho vai ficar louco Já vou deitar o primeiro aqui Porque aqui Ninguém mexe com meus amigos, meu irmão Pera aí, rapaz Eu vou deitar o outro Calma aí, meu irmão Calma aí Agora o bagulho vai ficar louco de verdade, meu Deixa só eles virem Deixa só eles virem Que agora o Zóio vai encornar Agora o Zóio vai incorporar o Rafão TV, meu irmão Vai encornar Vai encornar, meu irmão É chifre? É chifre mesmo, meu irmão Ó, vou fazer o Flunker Famosa jogada Flunker ou Decider Isso aqui vai ser o Flunker ou Decider Que vocês vão ver agora Ai, rapaz Ó o cara aqui, meu irmão Ó o cara aqui Já tomou muito capa, meu irmão Aqui o bagulho é hardcore, meu irmão Vou descer minha marreta aqui no outro, meu irmão Se ele vir na minha frente Eu vou dar tanta marretada nele Tá matando tudo aí E essa menina também, essa menina aí também mata muita gente Ela é de uma a três, diabo, vai Ela é de uma a três, meu irmão Meu sonho é pegar de uma a três nesse jogo, meu irmão Você já pegou mesmo essa temporada, louco Guilda do Fiat, você não pega não, Rafão? Não, meu irmão Isso aí é pra quem não toma nem banho pra jogar Free Fire, meu irmão Aí é o bagulho é mais hardcore que não sei o que, meu irmão Caralho Ah, o nome da guilda do Rafão é da Fiat É coisa de carro, não é, doido É Fiat, meu irmão Não é Fiat, não, meu irmão Você tá bem louco, meu irmão É Fiat Porque aqui nós mete o Fiat mesmo, meu irmão Nós vai pro Fiat sem medo Olha só esse rush aqui de quem vai pro Fiat sem temer o amanhã, meu irmão Se liga, ó Isso aqui eu chamo da jogada do Orangotango Silvestre Ai, ai Calma aí, calma aí Não, não vou cair, pô Não vou cair, pô Você acha que eu sou quem pra cair? É, cegou, cegou Tá cego, tá cego Tá cego Nunca Colocou mina atrás da árvore Cadê, meu irmão? Cadê o cara, meu irmão? Pode ser Tem mais um, meu irmão? A mina aí, logo Eita, meu irmão Quase que eu pisei Se o Alec ali não avisa, meu irmão Ia pisar na mina terrestre Ia ser feio de maré, meu irmão Tem mais um gelo aqui, meu irmão Agora eu vou dar o ruxadão hardcord neles Ah, tá casa ele aqui na EW, meu irmão Vem na W que tem dois aqui, meu irmão É nóis contra eles, meu irmão Agora o bagulho vai ficar hardcord, meu irmão Peraí, meu irmão Vou esperar você Porque os caras ali são brabos, meu irmão Vamos fazer a estratégia do Zubumafu, meu irmão A hora que fechar a safe A gente sai pulando, meu irmão Qual que é a estratégia? Só espera a safe fechar Que a safe vai fechar Ih, rapaz Vai fechar pra eles também, meu irmão Então Nós vai ter que meter o ruxadão do Jacky Shun, meu irmão Peraí, meu irmão Tá bom Agora eu vou sair do personagem Porque eu sou o RafãoTV Prazer Mais de 42 seguidores no Instagram E 87 seguidores no YouTube Muito bom, muito bom Então Ó, aquele cara vai tomar o famoso Deixa ele tirar a cara Eu vou tirar a cara Ó, eu vou tirar a cara aqui E você atira nele, beleza? Papei, papei Foi mal Papei Ó, o outro aqui você mata, então Vou tentar matar na marretada, meu irmão Vou tentar descer a marreta nele, meu irmão Se eu meter a marreta nele Ele vai sentir a fúria do Zóio, meu irmão Olha só, meu irmão Vou subir aqui Descendo a marretada nesse Tem mina terrestre aqui, meu irmão Entrei igual Tiro, vai Um tiro, um tiro, um tiro, ele Não tá pegando a bala, meu irmão Vai bem, é um tiro Vai bem, é um tiro, ele Meu irmão Boa Tiro na cabeça O tiro tem que ser na cabeça Pra contar, meu irmão Tamo junto, meu irmão Adiciona aí, meu irmão Adiciona aí com o Alec O Alec me excluiu da lista de amigo dele, meu irmão Aceita lá então, viado LIL вечна LIL 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 E assim